Eu quero te mostrar a inteligência desse polvo nesse vídeo publicado por um pingo de ciência, cara Se liga que ele foi rosqueado dentro de um vidro e ele vai contorcer o corpo todinho pra se soltar, cara Bicho muito, muito inteligente Veja, existe um problema a ser resolvido, ele precisa de fugir Como é que sai dali? Ele não sabe Mas testando, por conta dos seus órgãos sensoriais, ele consegue ver que a tampa deu uma afrouxada Então foi o suficiente pra ele sair Eu quero te mostrar também esse outro vídeo fantástico, de um polvo que encontrou uma mulher na beira da praia e começou a tocá-la O que será que estava acontecendo ali? Será que ele estava simplesmente tentando comer alguma coisa, achou que era interessante o termo de alimentação Ou ele queria saber quem era a pessoa, queria interagir por curiosidade de alguma maneira Pois é, não sabemos, mas sabemos que esse animal é sim extremamente inteligente Aliás, eles possuem o famoso macroneurônio, dentre os invertebrados são os únicos E não para por aí, porque o cérebro deles é dividido ainda em duas partes, cara É, cara, lembra o cérebro humano, não lembra? Meu irmão tem cada vídeo interessante desse animal Aliás, eles são exímios predadores e também são fugitivos Porque afinal de contas eles não possuem o esqueleto interno como as lulas Nem externo, como por exemplo possuem os caramujos, tá? É, ele é parente da lesminha de jardim Sim, ele é um molusco Ou seja, não tem a lesminha de seu jardim, não tem o caramujo, o caracol Sabe, o polvo também é um molusco Só que com um desenvolvimento neural fabuloso, cara Aliás, quando se faz filme de alienígena ou algo parecido Sempre se lembra da capacidade do polvo e tenta misturar, mesclar essas coisas Porque a gente sempre acha que é um organismo, sabe, exótico, alienígena E de fato ele é muito diferente Aliás, é considerado agora como senciente Meu irmão, quando ele vai ser predado, ele ainda pode usar uma tinta Para ajudar a fugir dos predadores Não para por aí, porque ele possui, pelo menos na maioria das espécies Células que são capazes de dar a ele uma certa camuflagem Ou uma cor, sabe, que vai permiti-lo caçar melhor ou fugir Tem polvo mimético, tem polvo que... Meu irmão, tem polvo de tudo quanto é jeito O bicho é interessante pra caraca, meu irmão Tem uma capacidade visual também, fabulosa, velho Agora a pergunta é Você ainda vai comer polvo com remorso ou sem remorso de ter comido polvo? Porque afinal de contas, ele é inteligente pra caramba E aí